Agora, Luiz, pra encerrar, viu, a sua participação, nós temos aí também os pedágios, viu? O novo modelo foi anunciado pelo governo e pode ser uma parceria chamada parceria público-privada pra reduzir o impacto do preço exagerado dos pedágios que nós estamos vendo aí com as velhas concessões que inclusive funcionam aqui na região. Pois não, Luiz? É, o governador Geraldo Alckmin quer implantar o novo modelo de concessões de rodovias em São Paulo pelo qual os riscos de demanda de pagantes de pedágio serão compartilhados pelo Estado. Ou seja, se a quantidade de veículos ficar abaixo do previsto, os prejuízos não ficam só com a iniciativa privada como é hoje. Eles serão repartidos entre Estado e empresa. Se ficar acima, os lucros também são divididos. O novo modelo já deve ser adotado na parceria público-privada da Tamoios, conforme defende Carla Bertoco Trindade, ela que é a diretora-geral da Artesp, ou seja, a agência que regula as concessões. Ela diz que assim, a margem de lucro das empresas pode cair, permitindo tarifas menores de pedágio. Nos contratos dos anos 90, a taxa de retorno atingia 20%, nos novos, desde 8%. Está aí, portanto. São 10 horas agora, pontualmente, 22 minutos.